oi meus amigos o nosso bom dia boa tarde ou boa noite para você dependendo do horário que você for assistir o vídeo começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês dois presentes que a gente ganhou né Ivana foram dois presentes olha chegou numa hora boa um dos presentes eu já tô com a mão dele aqui ó trocamos o vidro do carro meus amigos e foi um presente eu vou mostrar agora que eu vou tirar aqui ó essa esse essa fita aqui que eles colocaram aqui ó eu vou já limpar aqui para mostrar para vocês ainda ficou uma colinha aqui não era nem para mim ter deixado até agora né mas eu quis deixar ela aqui mas não tem perigo não olha aqui ó o vidro novo trocado já não tem mais aquele furo aqui no reflexo do sol e nem o estralado aqui né não tem mais o furo aqui ó nem o estralado tá novinho esse vídeo eu vou compartilhar com vocês como foi que eu troquei esse vidro aqui né eu já tava preocupado o valor que ele ficou é para vocês comparar aí na na região de vocês aqui eu encontrei ele ficou no valor de 730 reais trocado é e esse vidro aqui meus amigos foi um presente do meu amigo ali ó aonde a gente furou o poço fez a marcação furou o poço o meu amigo e vizinho aqui do lado cristiano ele não mora aqui no brasil né ele mora fora do brasil e ele viu lá o vídeo né o dia que eu que quebrou aqui né eu tava falando que eu ia ter que trocar o vidro aí aí ele fez essa surpresa pra mim né ele falou aí eu troco o vidro aí por minha conta aí foi um presentão e tanto hein cristiano meu amigo olha brigado aí pelo seu presente viu chegou numa hora que a gente precisava realmente de trocar né e não ficou muito barato muito obrigado mesmo que deus possa abençoar a sua vida aí grandemente aí multiplicar muitas e multiplicar muitas e multiplicar muitas e multiplicar muitas e muitas vezes aí a sua a sua ação aí que você teve aqui com o seu Ailton aqui do canal seu Ailton Ivone construção da chácara brigadão mesmo que deus te abençoa grandemente e nós e hoje eu não podia deixar de compartilhar com vocês aí né um presentaço um presente grande né um presente e tanto muito obrigado mesmo e tem mais um presente que a gente recebeu na na caixa postal do nosso amigo aí que veio nos fazer uma visita aqui há um mês atrás mais ou menos né ele passou por aqui veio me fazer uma visita aqui e coincidiu que a gente tava aqui sentado aqui batendo papo aqui na sombra aqui sentado na sombra aqui batendo aquele papo né conversando trocando as experiências da vida né que é muito bom a gente encontrar pessoas que tem coisas assim é coisas pra compartilhar com a gente coisas boas né e aí coincidiu que eu tava aqui conversando com ele ele me deu uma alguma coisa assim pra mim olhar no celular celular e eu falei vou ter que pegar meu óculos ali porque tem coisas que minúscula assim eu não consigo então tem que tá de óculos porque eu uso óculos é pra leitura né de perto e aí ele falou ele tinha um óculos bem engraçado né que a armação dele dobrava e dobrava a leite fica desse tamanho assim e ele falou experimenta o meu aqui eu ponhei ficou bom o óculos ele falou vou te dar um óculos desse pra você de presente no caso o grau seu é igual o dele né é o mesmo grau meu e o dele é o mesmo grau a diferença é bem pouca aí ele falou vou te presentear com óculos desse e aí ele voltou lá né pra cidade dele que é natal né rio grande do norte e a gente ficou conversando e ele falou vou te mandar o óculos aí eu falei é mesmo você vai fazer isso então vamos fazer um negócio o óculos da Ivone quebrou a armação a gente já mandou trocar e voltou a quebrar de novo e ela é bem mais dependente troquei duas vezes né é e a Ivone é bem mais dependente de usar óculos do que eu meus amigos eu só uso pra leitura ela é pra tudo é pra perto e pra longe também eu não tiro óculos durante o dia inteiro né é e aí eu falei então vamos fazer um negócio e ver se você mandar um pra mim mande um óculos pra Ivone e ele mandou mesmo é seu é seu curi né o nome dele é ele falou pode chamar de curi olha foi um presente e tanto seu curi obrigado mesmo aí pelo seu presente a gente vai abrir pra ver nós ainda não viu ele tá aberto tá fechadinho na caixinha eu vou só acabar de limpar tirar esse esse vidro aqui tirar essa essa eu tô tirando aqui mais essa colinha que ficou ali e já passando um paninho pra ver como é que ficou aqui né hoje dia dá uma faxinada também dentro do pois é aqui eu já tô aproveitando pra fazer isso porque pega bastante poeira aqui né aí nós vamos pra lá daqui a pouco ali na na sombra que aqui eu já tô até no sol agora nós vamos pra lá eu vou mostrar o óculos que você ganhou Ivone e você vai experimentar ele pela primeira vez né a gente mandou a receita e lá ele mandou fazer o óculos né isso aí vamos ver agora nós vamos abrir compartilhar aí com os amigos aí um presentão viu Ivone porque o óculos de grau é um presente bom mesmo e é semelhante a eu acredito que que não é barato não igual o vidro aqui o vidro ficou caro meus amigos foi o meu amigo ali cristiano falou pode comprar que eu pago o vidro e realmente ele eu comprei ele já acertou né brigadão mesmo pelo presente e aí é assim ó tô aqui cuidando aqui do do sítio dele no que ele precisar de mim a gente tá aqui disponível aqui é pra tá com essa parceria aí muito boa tá bom então vamos lá pra sombra lá que nós vamos abrir lá o óculos pra gente compartilhar o presentar com os amigos aí estamos aqui já com o recebido que chegou na caixa postal inclusive meus amigos a caixa postal a gente coloca na descrição dos vídeos às vezes a gente não põe todos né mas a maioria dos vídeos tá lá na descrição a nossa caixa postal aqui é a caixa postal 32 o CEP é 39508000 já aí do Minas Gerais né no nome de Ailton Alves Celestino chegou aqui certinho aqui pra nós aqui meu amigo ó o seu presente chegou aqui já ó a gente já sabe que é um óculos né porque que nem eu falei pros amigos né ele falou assim vou te presentear com óculos aí eu falei mas o meu óculos tá bom né e aí como o da Ivone tava quebrado né dá pra ver o quebrado aí né irmão quebrou a parte da armação né e já é a segunda vez que quebra né aí eu falei pra ele né então manda um feminino pra Ivone e ele se dispôs a a ter o a atenção né de comprar o óculos e mandar chegou aqui na na caixa postal bem embaladinha a gente vai abrir pra ver junto com vocês agora é como que é o modelo né dele que jeito que é saber que é um óculos a gente já sabe que é né e aí você vai abrir e vai testar ele né deixa eu ver pra ver como é que fica aí pode abrir aí ó só cortar dos lados em cima e aí a gente vai vai saber como que é o modelo dele né é o seu Cury é um amigo que acompanha os vídeos né e ele veio passear aqui na região passou aqui em casa a gente bateu um bom papo ali na sombra ali e aqui durante o dia a gente fica na sombra aqui da área a tarde dá uma sombra ótima ali a gente pôr as cadeirinhas ali e batemos aquele papo lá né e aí ele foi embora e continua falando com você né e aí você foi embora e a gente continua conversando né eu vejo lá os comentários dele também no no canal muito bom também né e aí olha só o que ele fez mandou um presente vem bem baladinho vem bem baladinho vem com esses plásticos bolhas ai esse aqui é tão gostoso fazer além de vir na na caixinha dele né que eu já tô vendo a caixinha aí e agora nós vamos compartilhar mais esse recebido aí que chegou na caixa postal aí por sinal um belo presente né não pelo valor mas pela atenção que a pessoa tem aí ó vem até aqueles paninhos pra lente né ó olha só e é bonito né a caixinha é bonita a cor dele né é lindo aí ó mostra lá de pertinho pros amigos verem né lindo lindo ó muito bonito né vai substituir esse aqui que tá quebrado é muito top agora você vai você vai colocar ele pra ver né como que ficou como que vai ser a led foi mandado meus amigos a receita né a gente mandou a receita a gente mandou a foto da receita pra ele pra vir o grau certo né deixa eu ver aí ó deu certinho ficou top ficou certinho com seu rosto aí ó é eu achei que ficou até melhor que esse seu aqui viu e o grau também é o grau certo olha aí ó tá bom aí você experimenta ler uma letrinha dessa aqui ó com ele ó letrinha pequenininha aqui é essa menorzinha aqui é o endereço dele aqui tá pra ver tudo direitinho se não ficou embaçado nem nada então é a letra é o grau bem certinho né é olha aí meus amigos compartilhando com vocês aí mais esse recebido aqui da caixa postal seu Cury que Deus abençoa viu a sua vida isso que te multiplica as bênçãos de Deus na sua vida aí imensamente aí tá bom um ótimo presente chegou na hora boa é tanto que aqui ó quebrado o óculos da Ivone aqui ó se fazer assim ó ó tá vendo ó aí a lente já cai eu fico usando ele né porque eu sou dependente totalmente dependente dos óculos não gosto não gosto de usar mas não tem jeito né quem tem a miopia tem que usar não tem jeito aí eu fico usando ele assim mesmo ó pra pra ler essas coisas assim escolher um feijão né o meu meus amigos eu uso só pra leitura né agora o da Ivone ela é realmente ela depende do óculos que é pra perto e pra longe todo o tempo né todo o tempo né Ivone você fica todo o tempo com óculos agora eu já não é diferente só pra pra leitura né pra perto ainda bem né porque você só tem uma visão é porque apesar de eu só ter uma visão a a que eu tenho é ótimo eu enxergo longe pra longe é uma maravilha inclusive tem é já teve uns amigos aí que comentou como que eu fiz pra tirar a minha habilitação né é quando eu acidentei a minha vista foi no ano de 92 pra 93 e eu só tirei a habilitação em 2004 então quando eu fui tirar a habilitação eu achava assim que não ia ter como né mas tem meus amigos a habilita a minha habilitação ela ela vence com a metade do tempo de uma pessoa que tem as duas vistas normal por exemplo é quando era 5 anos a minha vencia com 2 anos agora mudou até pra 10 anos a minha aumentou pra 5 anos agora aí quando chega a época de de trocar a habilitação eu preciso fazer um exame médico né um exame de vista pra saber se a que eu tenho que tá boa se ela continua boa normalmente aí renova a habilitação sem problema só que assim o amigo que perguntou pra mim é se ele como que eu fiz pra tirar a habilitação cada caso é um caso o meu caso foi um acidente e a outra vista que eu enxergo a vista que é boa que eu enxergo ela é totalmente perfeita e boa e só mesmo eu uso pra leitura porque a gente com o passar do tempo começa a forçar a mesma visão a tendência a enfraquear mesmo mas quando é um problema de vista que a pessoa tem aí precisa saber que com o DETRAN se informar lá porque cada caso é um caso se o seu problema for vista fraca você ser dependente de usar óculos você vai tirar sua habilitação também porém você vai precisar tá de óculos se na habilitação constar que você precisa usar óculos pra dirigir você tem que estar dirigindo de óculos senão pode correr o risco de levar multa também e é assim mais ou menos assim que funciona então um amigo aí que perguntou como que eu fiz pra tirar a minha habilitação eu não posso responder diretamente assim direito como que é o certo seria você vai lá no DETRAN da sua cidade se informa mostra o seu exame de vista lá eles vão saber te dar a resposta exata como que vai ser o procedimento pra sua habilitação se vai ser possível ou não tá bom espero ter respondido aí até um comentário lá do amigo lá que perguntou pra mim lá isso então meus amigos esse vídeo pra compartilhar aí os dois presentes que a gente ganhou agora recentemente né chegou na hora boa né a gente tava realmente precisando dessas duas coisas né e chegou o parabriso e o óculos aqui é Deus abençoe né o Cristiano pelo parabriso do carro e o seu cura e pelos meus óculos Deus abençoe vocês viu grandemente obrigado meus amigos que Deus possa abençoar a vida de vocês todos até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto